Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês muito feliz, um vídeo, cara, eu nem acredito que isso aconteceu Pela primeira vez, depois de muitos anos fazendo vídeo no YouTube e também postando coisas no Instagram, no TikTok Aquele videogamezinho que vocês já viram fazendo bastante vídeo, vou colocar aqui alguns prints do meu Instagram Já tem um vídeo com mais de milhão de visualização, tem 2 milhões de visualizações se não me engano Tanto no Instagram quanto no TikTok e por conta disso uma loja entrou em contato comigo Vou colocar a descrição aqui da loja fazendo propaganda dela, claro, porque agora sim é uma coisa séria E eles me mandaram um novo Mio pra testar o Plus, que seria o modelo maior daquele que eu já tenho Então esse vídeo aqui é mostrando pra vocês o unboxing e as primeiras impressões Claro que eu vou trazer mais vídeos aqui mostrando um pouco mais Quero a colaboração de vocês, galera, me ajudem aí, me ajudem a seguir essa página que eu vou colocar aqui na descrição Vou colocar os prints aqui na tela Se você for comprar esse device, se você tem vontade de comprar esse minigamezinho aí Que emula Playstation 1, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance, entre outros emuladores Tentem comprar dessa loja que eu vou colocar aqui na descrição, tá? Bom, bora pro vídeo Bom, galera, aqui está a caixa que eu recebi, caixinha pequenininha Aqui com alguns dados que chegou aqui, mostrando que a caixa está totalmente lacrada O bom é que isso aqui também serve pra mim também, né? Como uma segurança, né? De que chegou tudo certo Então vou começar a abrir aqui Tá bem, bem embalado Imagino que isso aqui... Seria meio complicado de abrir, né? Sabe como é? Melhor bem embalado e vem tudo bonitinho, né? Agora como é que abre isso aqui, gente? Galera Tá muito, muito embalado Pra baixo Ó aqui a caixa Olha só Bem embaladinho Depois a moça da empregada passa... A empregada passa aqui em casa e aspira a casa Foi bem embaladinho aqui, colocaram esse plástico aqui pra proteger Ó a caixinha aqui Mio Mini Plus Galera, Mio Mini Plus Então aqui a caixinha Tá focando legal aí, cameraman Camera girl, né? Aqui como é que é a caixinha Aqui diz É... Suporta Micro SD Bateria de 8 horas Uma tela IPS Uma resolução original 3.000 mAh de bateria E suporte Wi-Fi online Aí Eu não sabia não Puxar aqui Olha só Essa caixinha é muito mais premium do que A caixinha do meu Outro Mio, né? Olha a faca daqui Vocês sabem, eu tenho o Mio Mini V2 Né? Esse aqui é o Mio Mini Plus Então aqui As instruções Que vem igualzinho O do outro Né? E vamos ver aqui Rapaz Aqui Já vem o console Vamos ver o que vem mais na caixa A gente vai fazer uma suspense Vem aqui um cabo pra fazer Pra gente transferir, né? Alguma coisa Ou carregar Imagina que pra carregar Eu não sei Porque o Mio Mini V2 Ele não transfere Ele vem o USB Tem que usar esse adaptadorzinho Aqui Veio até Ó Galera Veio uma película Uma película E o negócio pra limpar Pra colocar aqui Pra limpar Pra colocar a película Aqui é o que vem na caixa Vamos ver agora Ele Eu pedi o roxo Nossa 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 Hein galera Olha que coisa mais bonita Gente Tá focando legal aí Nossa Olha que coisa bonita Olha que coisa mais Premium Gente Parece Gente Pegando assim Dá um aspecto de um produto premium mesmo Olha Que legal Que legal cara Ele é bem maior Do que o outro Eu vou pegar o outro ali pra vocês verem Enquanto isso Cameraman Pode dar uns takes aqui Enquanto eu vou pegar o outro aqui Vou pegar o outro pra vocês terem uma ideia De tamanho Esse aqui é o Mio Mini Vem nessa caixinha Então o Mio Mini vem nessa caixinha Vem mais ou menos as mesmas coisas Vocês já viram o unboxing Posso colocar de repente o link pra vocês Esse aqui é o tamanho do Mio Mini Então pra vocês terem uma ideia De comparação Isso na minha mão Isso aqui de tamanhos Pra vocês terem uma ideia de diferença Gostei que nesse aqui no roxo Você pode perceber que os botões são todos roxos Me lembrou um pouco de Super Nintendo Mas você vê um pouco a diferença de tamanho aqui A principal crítica que todo mundo tinha Sobre o Mio Mini V2 É o tamanho dele Que de repente pra jogar por um grande período de tempo Se vocês terem uma olhada aqui Ele é bem pequenininho mesmo Mas é uma coisa assim Bem fácil pra guardar Já o Mio Mini Plus é maior É maior Então acredito que pras pessoas jogarem por mais tempo É mais fácil Então vou deixar aqui Vamos fazer o teste do bolso Do bolso Vamos fazer o teste do bolso Esse aqui galera O Mio Mini Vou colocar no bolso dessa calça velha Que eu estou aqui Muito menor que um celular Vocês estão vendo aqui Isso aqui cabe Você quer ir em algum lugar Com a sua esposa Ela fala Vamos comigo no cabeleireiro Você leva isso aqui no bolso Tranquilo Dois minutinhos Esse aqui é um pouquinho maior Mas ainda assim cabe no bolso Também cabe Ainda cabe Bom Vamos Olha só esse plástico Que tem aqui Nós temos que arrancar É tão bonito Tá tão premium Gente Que não dá nem vontade de arrancar Mas vamos arrancar aqui Ai que tristeza Arrancar esse plástico Que tem aqui Vamos colocar aqui Vamos ver se ele está com bateria Vamos tentar ligar Vamos ver se ele está com bateria Vamos lá Mio Mini Mio Linux Games Vamos ver Para rodar Vamos lá Vamos lá Inicializando Loading Opa Aí sim Ó Já tem uma musiquinha aqui Ó Os botões mudam Aqui é os botões de Aumentar e abaixar Diferente do outro Já está no volume máximo Aparece lá na tela Que legal Aparece lá na tela Bom Mudei de ângulo aqui galera Para vocês verem melhor Então ele veio com a bateria Já cheia Legal Vamos aqui em settings Para ver Aqui tem a parte do brilho Aumentar e diminuir o brilho Acho que dá para ver Legal para vocês Vou deixar no máximo Tem o Wi-Fi Olha que legal Wi-Fi Language Vamos aumentar e abaixar Por aqui também Os temas Device Info Ele está com SD card De 58 GB Eu creio que é um SSD Um SD SSD Um SD card De 64 4 né Bom Aqui tem algumas informações Em hardware teste Vamos ver o que tem aqui Já instalado Lembrando que ele veio assim Tá gente Não fiz nada Tem arcade Esse aqui Da seu Nintendinho Tem algumas coisas aqui Gameboy Neo Geo Mega Drive Mame Gameboy Advance Esse aqui Eu não vou saber PC Engine Playstation 1 Esse aqui também não sei Bom Tem algumas coisas que eu não vou saber E Super Famicom Vamos ver Vamos clicar aqui No que eu conheço Vamos já Para Vamos ver o que tem aqui De Playstation 1 Então Gran Turismo Harry Potter Driver 2 Digimon Dino Crisis Silent Hill Crash Tekken 3 Yu-Gi-Oh Ridge Race Nossa gente Tem 49 jogos Já veio com 49 jogos Já já a gente clica em algum jogo Tá gente Vou mostrar a primeira lista Para vocês Vou mostrar aqui Um pouco para vocês Vamos ver o que temos aqui De Super Famicom Olha Tem até a fotinha Donkey Kong Donkey Kong Contra Street Fighter 2 Nossa Tem um Street Fighter 5 Aqui Como um Street Fighter Champion Como isso Double Dragon Earth Tem 1498 Jogos De Super Nintendo Galera 1498 Mano Não vou passar todos aqui Não gente Vou só Passar os aqui Só para vocês verem Nossa Rapaziada É jogo Vamos ver o que mais Aqui De Arcade Tem 142 jogos De Arcade Passar alguns Só alguns Para não Strikers Temos UFC Aqui Acho que é o Nintendinho Né Double Dragon Nossa Tem 692 FF Play Esse aqui Eu não faço ideia Game Boy 405 jogos Game Boy Advance Nossa 908 jogos Olha os Pokémons Aqui Gemeralde Ruby Version Zaphir Fire Red Olha só Nossa Galera Bastante jogo Aqui Mame 412 jogos Legal Mega Drive 635 jogos 635 jogos Neo Geo 151 jogos Caramba Gente Tem 20 jogos Aqui Vou mostrar só alguns Gente Porque Passar aqui Isso aqui Eu não faço ideia PC Engine Creio eu Tem Tem aqui Esses joguinhos Aqui Tem uns consoles Aqui Que eu não vou saber Dizer Gente Porque eu sou Não sou tão inteligente Não Game Gears Aqui O que estava escrito Ali Genesis Não Acho que não é Game Gear Não E aqui O que a gente Já tinha mostrado Bom Vamos rodar Vamos ver O Playstation 1 Como é que roda Vamos ver Aqui Como é que roda Vou testar o Tekken 3 Vamos ver Como é que ele roda Vou deixar no máximo Volume Lembrando que aqui Está original Do jeito que vem Do jeito que vem Vamos lá Booting up Vamos ver se vai rolar Nanko presents Os meus vídeos mais famosos No TikTok E tudo São os vídeos De Tekken 3 A galera gosta muito De Tekken 3 Eu vou fazer mais vídeos Mostrando mais gameplay Tá gente Olha o som Como é que é Para vocês Espero que não tenha Pegado muito reflexo Gente Vocês me desculpem Vamos ver Como é que está Gameplay Ó Vamos lá Vamos lá Vamos ver Opa Vou baixar um pouco Para não ficar tão Coludinho aqui Vamos ver Vamos ver Vamos fazer uma lutinha Aqui só para ver Vamos ver como é que vai ser Ó O carregamento Vou deixar tudo sem edição Para vocês verem O original Ó Aqui já é maior Aqui já dá para usar A mão assim Do jeito que eu usava No controle do Playstation 1 mesmo Aqui ó Opa Já morreu Já morreu É que eu jogava assim Gente Quando eu era criança Eu jogava assim Então Eu só sei jogar Se fosse assim Ó Opa Opa Pera aí Cara Oxe O cara está defendendo Oxe Isso é NPC Cara Aí ó Da hora galera Tela Tela bonita Aí Beleza Bom Vou voltar para o menu Aqui Vou causar Vou voltar para o menu Aqui Olha lá Existe game Legal Bem galera Isso aqui foi um vídeo Mostrando para vocês O unboxing Mostrando as primeiras Impressões Né Deles Mostrando aí O começo De tudo Eu já Como falei para vocês Já fiz vídeo de unboxing Do Mio Mini Que é a versão menorzinha dele Vou deixar o link O card aqui No final do vídeo Vou fazer mais vídeos Para vocês Vou testar Vou customizar Algumas coisas Vou ver O que eu consigo Fazer aqui De modificação Porque vocês sabem Que isso é muito pessoal Lembrando que isso aqui É uma ótima alternativa Para quem gosta De retro game E quer ter aí Uma forma de levar De repente Ah Eu viajo bastante De metrô Ou no ônibus Em alguns momentos Ou até mesmo de avião Quero ficar jogando Alguma coisa Me interter Está aqui Uma ótima alternativa Para vocês jogarem Vocês viram A quantidade de emuladores Que tem aqui E eu tenho certeza Que dá para ativar mais Eu vou dar uma mexida Um pouquinho mais E vai ter novos vídeos Aqui no canal Falando sobre isso O nome da loja É KeepRetro.com Não deixem de seguir Se você quer comprar Usa o link aqui de baixo Vou colocar aqui Nos comentários E também na descrição E se vocês puderem Dar uma força Porque essa foi a primeira marca Que procurou A Geek Play Games Para pedir Para fazer A divulgação do produto Então se vocês puderem Dar uma força Siga o Instagram deles também Que eu vou deixar Também os links Aqui embaixo também Galera Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like maroto esperto E se inscreva no canal Valeu Tamo junto Fui